Gente tem sobrenome, toquinho. Todas as coisas tem nome, casa, janela e jardim. Coisas não tem sobrenome, mas a gente sim. Todas as flores tem nome, rosa, camélia e jasmim. Flores não tem sobrenome, mas a gente sim. Todo brinquedo tem nome, bola, boneca e patins. Brinquedos não tem sobrenome, mas a gente sim. Coisas gostosas tem nome, bolo, mingau e pudim. Doces não tem sobrenome, mas a gente sim.